Direto de Brasília, o Cláudio Humberto tem mais um destaque pra gente nesta manhã no Jornal Gente. Tudo bom, Cláudio? Bom dia. Olá, Pedro Campos. Muito bom dia. É impressionante. A única coisa sensata dita ontem no Supremo Tribunal Federal foi pelo ministro André Mendonça, quando ele afirmou que o Supremo Tribunal Federal está passando por cima do legislador. Aqui em Brasília, continua muito movimentada a cena política em torno da criação da CPI do arroz, ou do arrozão, que pretende investigar suspeitas de falcatrua na decisão de importar um milhão de toneladas de arroz sem a menor necessidade, porque tem arroz pra dar e vender aqui no Brasil, estocado ou abastecido ou colocado, já distribuído nos pontos de venda e apesar disso, e apesar também da safra recorde de arroz que o Brasil registrou, o governo, o presidente Lula, insiste na importação. E aí, como a gente já tratou aqui antes, o ministro da Agricultura, Carlos Fáforo, esteve na Comissão de Agricultura da Câmara pra explicar, etc e tal, mas ele complicou ainda mais a situação do governo, fazendo declarações, por exemplo, que levantaram suspeitas ou deram razão aos deputados de oposição, pra agora terem suspeitas do envolvimento nesse esquema de outros dois ministros, para além do próprio ministro da Agricultura, que são os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e também do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Bom, nem precisamos falar também da questão envolvendo o ex-secretário de Política Agrícola do governo, Nery Geller, que já foi demitido e cujo filho é sócio do camarada, que ganhou quase todos os lotes que foram leiloados na importação do arroz. Não é aquela importação que acabou sendo, por escandalosa, acabou sendo anulada. Bom, o fato é que o dia hoje amanheceu com 158 assinaturas para a instalação da CPI, essa CPI precisa de 171 assinaturas, o governo passou a semana jogando muito pesado, inclusive avisando, comunicando a todos eles que aquele dinheiro que tanto esperam, que não é de liberação obrigatória das emendas parlamentares, não seria liberado para deputados que apoiassem a CPI, e seriam liberados para aqueles que retirassem a assinatura da CPI. Teve gente que retirou mesmo a assinatura, diminuiu um pouco, outras assinaturas apareceram, mas o fato é que, além da oposição do governo, que joga pesado mesmo, na base ali daquela velha chantagem do Tomalá Daká, para impedir a CPI, a oposição tem um inimigo ainda mais poderoso, que é o tempo. Na medida em que, neste ano eleitoral, se aproxima o recesso, se aproximam as festas juninas, a rapaziada no Congresso Nacional já está vazando daqui e, portanto, torna ainda mais difícil essa mobilização para a criação da CPI. O governo joga exatamente com isso, adiar para o semestre que vem, tudo está sendo adiado para o semestre que vem, exatamente para um semestre que não vai acontecer absolutamente nada, porque aí já estaremos às portas da campanha eleitoral. Agora nós vamos a Paris com Sônia Brota.